Hoje trazemos para vocês uma panqueca de carne seca maravilhosa. Nossa receita vamos precisar de 300 gramas de carne seca. E você aí, sabe a diferença da carne seca para a carne de sol? Já deixe aqui nos comentários se você sabe, para que mais pessoas fiquem sabendo também. Vou colocar umas folhinhas de louro, um dente de alho, aqui colocando a pressão por 25 minutos. Feito isso, agora vou esfriar um pouco para desfiar a nossa carne. Agora eu vou tirar essas gorduras que estão em excesso, mas se você não se importa, não precisa tirar. E já deixe aqui nos comentários de onde você está nos acompanhando, que eu quero mandar um abraço especial para você. Com ela já desfiada, agora vamos preparar o nosso recheio. Em uma panela, coloque um fio de azeite. Vou colocar uma cebola média picadinha e dois dentes de alho amassado. E não precisa colocar sal. Vou colocar um pedaço de pimentão amarelo picadinho, um tomate picadinho, uma caixinha de milho verde, cebolinha verde e coentro a gosto. Agora eu quero mostrar para vocês como eu guardo meu cheiro verde no freezer. Assim que eu pego eles, eu já lavo e corto picadinho e coloco assim, em um saquinho. E aí eu coloco no freezer para congelar. Gente, podem fazer assim para vocês verem que nunca mais irá perder seu cheiro verde. Vou colocar agora 4 colheres de azeitona. Aqui eu estou usando sem caroço, mas pode colocar com caroço também, não tem problema. E agora vou colocar a carne. Vou colocar meia xícara de ervilha. Eu experimentei, está faltando algo. Vou colocar uma pitada de chimichurri e uma pitada de tempero baiano. Aqui já está pronto. Vou deixar reservado. Agora vamos para a massa de nossa panqueca. Em liquidificador vou adicionar 3 ovos, meia xícara de água, 3 colheres de parmesão ralado, 1 xícara de goma de tapioca, 1 colher de café de sal, 1 pitada de noz moscada, 1 pitada de pimenta do reino. E agora vou bater até ficar tudo homogêneo. Feito isso, vou colocar em um recipiente e já vamos fazer nossas panquetas. Unte uma frigideira com um fio de azeite. E aqui vou esparramar e tirar o excesso com um guardanapo. E agora é só colocar nossa massa e esperar dourar de um lado, para virar e dourar do outro lado. É bem rápido, viu gente? Vamos fazer o mesmo com toda a massa. Feito isso, agora vamos preparar nossas panquetas. É só colocar o recheio e enrolar elas assim. Vou fazer isso com todas elas. Agora vou colocar por cima aqui um molho pronto de tomate. Cobrir com mussarela ralada. E claro, jogar o orégano por cima. Agora é só levar para o forno apenas para derreter a mussarela. E já está pronta a nossa panqueta de carne seca. Olha isso, gente! Podem fazer aí que eu tenho certeza que vocês vão amar. Uma delícia! E essa foi nossa receita de hoje. Feita com muito amor para vocês. Que Deus abençoe vocês. Abençoe a família de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!